O que era o Brasil em 2002? O que era o Brasil em 2002? A gente tem que saber quanto era a inflação em 2002. Porque hoje, Presidenta Dilma, eu vejo as pessoas dizerem que a inflação está alta. E eu sei que você gostaria que a inflação fosse menos que 4, fosse 3, fosse 2. Porque ela sabe que a inflação prejudica exatamente a parte da população que vive de salário. E é por isso que ela briga 24 horas por dia para fazer a inflação voltar ao centro da meta. Seria fácil ela fazer se ela fizesse que nem os tucanos estão prometendo. Causar desemprego. Causa desemprego. Deixa eu mandar muita gente embora. Arrocha salário, como eles fazem, que ainda diminui o preço. E ela quer provar que é possível controlar a inflação sem ter desemprego e sem ter arrocha salarial. Essa é a revolução que nós queremos fazer nesse país.